salve rapaziada beleza xgigs na área do canal mora xbox bom rapaziada hoje estamos aqui para falar de um jogo novo aí né da franquia assassin's creeds da Ubisoft é o seguinte é o jogo era um projeto conhecido como Ragnarok né e aí foi oficializado aí esses dias é que vai se chamar Assassin's Creed Valhalla beleza é bom é um game que vai envolver a Inglaterra né e também os Vikings vai ser um aí é a história normal que a gente vê de todo de toda série que passa sobre vikings essas coisas eles estão tentando invadir sempre a Inglaterra né o jogo vai ser na idade das trevas ele vai vir aí é com acho que se eu não me engano dois personagens que você vai poder escolher um masculino e um feminino você poder vai poder escolher entre os dois tá é outra coisa o jogo vai sair esse ano 2020 no final do ano mais próximo aí do final do ano ele já vai estar disponível bom a gente vai estar aí no jogo invadindo né a gente vai jogar com os vikings a gente vai estar invadindo as terras inglesas né é uma terra que é muito dividida que era dominada pelos anglo-saxões esses povos eles estavam em conflito entre eles né aí tem o rei o rei alfred né ele vai ter um papel muito importante no no jogo é que ele vai ele vai tá lá ele vai ser o rei lá acho que tem até uma série agora que é The Last Kingdom que tem o rei alfred lá né ele é o mesmo rei se eu não me engano então vai rolar isso aí é bom para ter um contexto aí sobre o vikings eles os vikings eles são uma elite nórdica né eles são mercadores exploradores navegadores invasores e agora assassinos né pelo jogo agora já vai ter um assassino envolvido na na era dos vikings ali é bom o jogo vai ser um rpg com elementos de aventura em um mundo aberto a gente vai ter no game aí como objetivo enfrentar inimigos e crescer o nosso assentamento bom é já deu para entender aqui a gente vai ter que lutar ganhar experiências desenvolver nosso assentamento né nossa base para ir melhorando que é aumentar o nosso poder político conseguir lugar entre os deuses em Valhalla a nossa saga de vikings a mecânica avançadas de rpg a gente vai mudar a evolução dos personagens vão influenciar o mundo ao nosso redor as nossas escolhas têm impacto na nossa jornada na nossa jornada na nossa jornada o game tem um sistema de combate que é cruel e brutal é então quer dizer dependendo das nossas escolhas a gente vai influenciar na história do game quem que vai nos apoiar quem que vai nos detestar né essas coisas todas aí vamos ver aqui eu tô lendo aqui um 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 artigo que saiu sobre o jogo bom a gente vai ser vai ter o a portabilidade da lâmina né que todo assassino tem a tá a gente vai ter poder também aqui ó convencer o que é convencer outros personagens e povos e a diplomacia no fim das contas pode render mais alianças a Inglaterra é um local hostil em especial hostil com os vikings tá então a gente vai influenciar quem vai entrar andar ao nosso lado né deve ser aquelas escolhas lá no game coisa e tal a gente vai pescar caçar vai lidar com invasões vai ser líderes e ataques imensos contra as tropas e fortalezas inglesas com o objetivo de saquear territórios inimigos levar riquezas e recursos para o nosso povo ah tá então a gente vai saquear destruir fortaleza aquele mesmo esquema de todos assassinos creed e acho que vai ter as torres também lá da águia para gente abrir mais um mapa essas coisas todas aí a gente então a gente vai pegar esses benefícios né da do das fortalezas e vamos aumentar o nosso quartel a gente vai melhorar a fazer recrutar aliados também para que eles venham para o nosso assentamento e a gente vai evoluindo isso aí bom é não fugiu muito né da do assassinos creed mas eu acho que na minha opinião como eu sou um fã de assassinos creed eu acho que vai ser um dos melhores assassinos creed já feito tá é tanto graficamente quanto a ideia do jogo eu acho que vai ter uma mudada aí em algumas coisas assim muitas vão ser parecidas outras eu acho que vai mudar bastante aí essas coisas tá é eu acho que assim graficamente vai ser animal que o series x vai detonar você imagina se esse jogo no series x como que vai ser a pegada do jogo vai ser animal é tá rolando o trailer de fundo aí para vocês ver vocês imagina como que vai ser isso cara eu tô ansioso esperando esse jogo porque eu sou muito fã da saga assassinos creed então não tenho que falar sou apaixonado por esse jogo aí tá galera bom aí acho que é isso por hoje tá é vamos ver aí que eu vou trazer no próximo vídeo aí para nós curtir aí não sei se eu vou trazer é conquistas conquistas tô fazendo uma lista de conquistas aí que o meu amigo o gus passou e não sei se tiver algum jogo bacana ali no meio que é fácil de fazer eu vou é passar aí para vocês tá é não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho dá aquele like para nós e se inscreva também lá no instagram mor ponto Xbox tá segue a gente lá também dá uma força para nós aí bom eu vou ficando por aqui esse foi o vídeo de vídeo de hoje um vídeo básico um vídeo falando sobre o novo game aí da Ubisoft é bom valeu galera aquele abraço fiquem com Deus valeu mora Xbox